A Comissão de Educação apreciou dois projetos de lei e uma emenda supressiva em reunião realizada na quinta-feira. A vice-presidente da comissão, vereadora Silmara Miguel, solicitou pedir devistas ao projeto de lei e emenda supressiva, que autoriza o Poder Executivo a fornecer permissão de uso nas unidades escolares e centros educacionais da rede pública municipal de ensino, para exploração comercial de publicidade. A parlamentar explicou o pedido. O projeto do vereador Gilson é excelente, gostei muito do projeto. Como a gente teve esses tempos atrás algumas polêmicas com relação a muros, enfim, eu li o projeto dele, gostei demais e só a gente fez um pedido de vista para a possibilidade de a gente só ajustar pequenas coisas, acrescentar na verdade só mais um detalhe ali no projeto e a gente vai estar hoje ainda conversando com ele para a gente poder fazer com que esse projeto na próxima comissão já seja aprovado porque eu reafirmo, é um excelente projeto, tenho certeza que vai ser muito bom. As comissões de transportes e agricultura concederam parecer favorável ao projeto de lei de autoria do Executivo que dá denominações para 10 vias públicas localizadas na zona de especial interesse social no bairro Itupava Central.